Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos ao nosso vídeo canal, choca que o canal vai trazer mais vídeos pra vocês E nesse vídeo rapaziada, eu vou explicar muito a profundo sobre o programa Filter Case, tá? Lembrando que esse programa eu já trouxe no canal, mas nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Então não abaixa o programa enquanto você não vê esse vídeo aqui Vou explicar alguns detalhes que eu não dei naquele vídeo a respeito de se ele dá ban, se ele ainda vale a pena usar Então eu vou explicar tudo nesse vídeo, beleza? Espero que vocês curtem esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí Bom rapaziada, já abrindo aqui o meu Fortnite aqui Eu vou tirar dúvidas de vocês aí a respeito do programa do Filter Case, tá? Lembrando que eu fiz um vídeo, tá? Se não for abaixar, mas nesse vídeo aqui eu vou reforçar pra vocês, tá? Baixando tranquilamente esse programa E eu vou explicar tudo que já comentaram naquele vídeo que eu vou estar comentando aqui, tá rapaziada? Teve um comentário lá que um rapaz falou, especificamente a respeito do programa aqui Se ele dá ban, tá? Que ele falou que ele foi banido do Fortnite Usando esse programa E eu vou aqui responder tranquilamente nesse vídeo Não só essas dúvidas, se ainda vale a pena usar o Filter Case E somente se ele só é pro off, né? Porque tem gente que achou que basicamente ajuda mais no off Mas eu vou tirar todas essas dúvidas nesse vídeo aqui E eu vou explicar tudo boninho Bom, pra quem não sabe, naquele vídeo, rapaziada Eu estava usando o Edit Off, tá? Hoje eu estou jogando de on Mas eu não deixei de usar o Filter Case E eu vou já explicar o porquê Mas vamos tirar primeiro essa dúvida a respeito do nosso coleguinho que ele acabou comentando Eu não vou expor ele aqui, mas ele falou que ele foi banido por conta do Filter Case E eu pedi provas pra ele concreta Pra mostrar se a Epic solicitou ou mandou alguma mensagem explicando que se dá ban, sim ou não Eu ainda tenho a minha conclusão que não, rapaziada O Filter Case, ele não dá ban, tá bom? Pode ficar tranquilo, você pode estar baixando tranquilamente que o Filter Case não dá ban Pelo menos no Fortnite não dá ban E até em outros jogos, que meus colegas também que jogam outros jogos Usa ele tranquilamente e não dá ban, tá bom? Então eu vi que ele falou que dá ban e eu queria uma prova Eu queria que ele provasse, né? Que a Epic falou nitidamente que devido a esse uso desse programa ilegal Ele foi banido Eu acredito que ele foi banido de outra coisa Só que ele não quis explicar a respeito no comentário, tá? Mas não dá ban Você pode estar baixando o Filter Case tranquilamente que não dá ban Inclusive vários Eu já falei, como eu falei naquele vídeo Tem semisprós que usa Moleques que jogam competitivo no Fortnite e ganha earnings Eu tenho um meu colega que ganhou earnings E ele usa esse programa e ele usa outros programas também Claro que o programa não vai ser um milagre da sua jogatina Não vai ser o que vai É a cereja do bolo que vai fazer você ficar absurdo Você vai virar um deles, vai ganhar earnings, vai ficar Não, o programa é só um quebra galha ali Pra tá te ajudando em questão do aceleramento da sua tecla Ao você digitar, beleza? E outra dúvida também, como vocês podem ver Eu tô no ON, tá? Eu saí do OP Porque o ON eu acho mais confortável pra mim E também eu voltei pro ON por outros motivos também Porque eu sempre joguei de ON, rapaziada Mas eu aprendi muita coisa no OP, valeu a pena E eu não uso mais o OP E eu abaixei esse programa justamente por conta do OP Ele funciona todo no ON quanto do OP, tá? Eu senti muita diferença quando o prebuild Também quando eu ativo o programa, tá? Não que o Fortnite padrão, ele não tem muito lag, tá? O Fortnite não tem muito lag O padrão dele também é muito bom Obviamente, senão o jogo não funciona Mas o programa ajuda sim, tá? Acelerar a tecla Então você sente um pouquinho menos É menos dele mesmo Quando você tá prebuildando com o Twitter case, tá bom? E eu tô com um pouquinho de dele aqui Porque como eu uso o BS Ele dá um laginho assim E ele fica um pouquinho atrasado os vídeos Mas ele é muito bom assim Você pode usar sim ele tranquilamente Que ele vai estar funcionando, beleza? Ele é bom tanto pro OFF quanto pro ON, tá? Não tem essa de... Só é pro OFF Ele serve no ON e no OFF também Pode estar usando tranquilamente aí Você vai estar amassando aí nas partidas E vai ser show de bola Você tá amassando, beleza? E o terceiro ponto É se sim, vale a pena usar ele Sim, vale a pena, tá? Vale ainda a pena você estar baixando ele Inclusive, eu vou instando vocês nesse vídeo Eu vou deixar esse link na descrição Do site oficial deles, tá? E mano, pode estar usando tranquilamente Que não vai ter problema Vai te ajudar bastante, tá? Vou mostrar a configuração que eu uso E que pra mim é a melhor Pra você estar jogando o jogo Ele serve tanto no Fortnite Quanto no Valorant Também, meu colega usa no Valorant Em outros jogos também Que vai te ajudar A qual você precisa Necessita do menos dele Da sua tecla E ele vai te ajudar nisso Então você pode estar usando aí Tranquilamente o Twitter case Que você vai estar amassando no jogo, beleza? É, vou ensinar aqui pra vocês O site normalmente Esse site a gente tem que ser japinha feliz aqui E você vai clicar nesse link aqui Igual eu ensinei naquele vídeo Não tem muita novidade Você vai clicar Tem diversos com a byte Mas o primeiro não faz sentido É tudo leve Então eu acho que é a versão de cada, sei lá Então eu sei que Clica no primeiro Que é o mais abaixado E é o que eu recomendo Clicou nele Mas automaticamente vai vir um download E você vai abrir o programa Após abrir o programa O senhor não vai estar nesse layout Então você vai estar Acho que 100 Vários 100 aqui Vai estar com um padrão Mas você pode estar me copiando aqui Você desmarca tudo aqui Coloca essas numerações E clica on aqui, tá? Clica on aqui E já era, dá um ok, tá? Bom, basicamente esse foi o vídeo, tá? Rapaziada É mais a respeito das dúvidas Que o pessoal está sentindo A respeito desse programa E, mano, 2024 ainda vale a pena Estar usando ele, tá? É um programa muito bom mesmo Nossa, até hoje eu uso ele Não tem como Outros meus colegas usam ele ainda, tá? Lembrando que o programa de Fortnite Esses programinhas, rapaziada Te ajudam Nesses detalhes, tá? Há diversos grupos de programa Mas eu lembro que eu te disse Não vai ser O sua Não vai ser seu Turbo Sua jogatina E ainda Não tem como Não tem como você Substituir isso Por Se achar que isso vai melhorar 100% das vezes Na sua gameplay Lembrando que é dedicação Treinos Rotinas Você vai ter que criar Pra você estar amassando Pra você estar editando rápido No Fortnite, tá? Então Aí já é critério de você Tá treinando, tá? Mapa de treino Dentro do jogo Tá agrandando no jogo Pra ter Tendo uma tela Ter uma free build Insano Ter uma noção de jogo Estudar o jogo Saber Buildar Fazer tudo Isso é treino e dedicação Não vai dar induzante Que o programa vai ser a solução Ele vai te salvar Nesses detalhes Se você tá tendo dificuldade Que necessita de alguma coisa Mas tá Sua gameplay 99% É você Que vai estar Que tá amassando Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Se você curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Valeu Tumas juntos É nóis